Música Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Boa noite! Tá começando mais um programa do Jossuado aqui Pela Rede TV 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 Beijo do Gordon! Uou! Eu sou o melhor melhor do mundo em emitir os sons que minha prima Verônica faz enquanto transa Então como é que é? Vai Marquinho Marquinho é o nome do Jossuado Você gosta do Caetano? Gosto! E do Chico Buarque? Você gosta do Chico Buarque? Gosto! E a cantora Ana Carolina? Gosto! Gosto! Gosto também da Ágila Roró! Gosto também da Maria Cadu! Até de você eu gosto! De mim você gosta? Gosto, gosto! Gosta mesmo de mim? Gosta! É mesmo? Gosta! Gente eu conversei aqui com essa cantora fantástica, Gal Gosta! Hoje eu sou o melhor melhor do mundo em provocar o lutador de MMA Minotauro até o limite E quando eu senti que é o limite que vai prejudicar a mim, eu vou para a Goiânia Entendi! Então como é que é isso? Tudo bom no Itála? Bobo! Bobão! Você é um bobo! Você é um bobo! É um bobo de lutinhas! Lutinhas bobas! Gente, ela é uma ótima atriz de televisão e teatro! É uma pessoa que eu... Você só fala... Gente, eu estive aqui com a atriz Renata só! Venha a musa mensageira do reino de Aluim, me traga a pena de Apolo e escreve aqui por mim O assassino da honra... Gente... Eu estive aqui... Porreta! Arinhando sua sunga! Oh, bobo! Bobo de cabeça grande! Bobão! Bobão... Te desmiolo na porrada! Eu te desmiolo na porrada! Mamirim do Minotauro! Mamirim do Minotauro! Peguei uma friagem? É, peguei uma friagem descendo aí do paraquedas, tá ligado? Jesus, eu estive aqui com o participante da fazenda! Gripado! Tá gripado? Tô gripado! Me deixa! Que hoje eu tô de bombeira! Bombeira! Caiu o microfone! O que que cê tem aí no bolso, menino? Óleo, Zô! Eu tenho óleo! Óleo? É óleo de cozinha! Óleo de cozinha! Aqui tem óleo, aqui tem azeite! Mas eu não consegui matar quem é você! Eu sou o Celso! Que Celso! Celso Porta Óleo! Ganhou! Doutor, eu posso falar babaca? Fica à vontade, se tá na frente dele aí! Babaca! Babaca! Cabeça grande, babaca! Babaca! Se querebra, rapaz! Tocou muito Tocou! Alex, você tem uma piada, Alex? Que eu que é? Cai em pé e corre deitado Ah, vai tomar no c... essa piada aqui não Essa piada aqui não Essa piada aqui não Pode embora, que essa piada aqui é muito ruim Me conta uma coisa, por que que você não foi ao churrasco ontem lá em casa? Sabe o que é, Jo? É que eu tive tanto compromisso que eu tive que ir se marcando Por que você não é festiz lá em casa? Meu Deus, Jo, sabe o que é? Apareceu tanto trabalho, tanta coisa Que eu acabei desmarcando Coloca o rostinho coladinho pro meu aqui assim, ó Eu acabei de conversar com ela Angela Desmarque E aí, como é que tá a vida? Como é que tá os shows? Como é que tão as coisas? Só, só, aguardo um minutinho aqui que eu tô lendo Você tem ido muito aos programas de televisão ou não? Só um pouquinho, eu já falo contigo, Jo Suado, só que eu tô lendo aqui, ó Agora não vai dar aqui, ó Tô lendo aqui E você tem ido... Shhh! Faz silêncio, Jo Gente, eu estive aqui com o... Ari, tô lendo! Aaaaah! Aaaaaah! Aaaaaah! O que é isso? Não tá, hein? Não tá tendo. Não tá tendo o quê? Não vai ter, não. Como assim? Acho que não vai ter touro, nem nunca vai ter, hein, hoje. Nunca vai ter touro? Nunca vai ter touro hoje, nem nunca mais. Por quê? Porque eu sou o ator Rodrigo. Que Rodrigo? Rodrigo sem touro. Agora é o momento de reflexão, o momento de pensar na vida, o momento de oração. Que isso? O que você tá fazendo? Eu sou o terror, Jô. E comigo não tem brincadeira, não. Sério, mas eu não tô entendendo o que você tá furando esse cão. Você não conhece ela, não, Jô? Não, eu não conheço. Quem que é? Ela é Irene. Que Irene? Furacão Irene. Gente, o que é isso? O que é isso? O que é isso? Tem uma sapa aqui no estúdio. Oi, gente. Tudo bom com vocês? Sábio. Não. Meu amor, sábio. Sabrina. Sabrina. Meu amor, sábio, 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 sábio. Quer uma melancia? O que é isso? O que significa isso? Toca um pouquinho... Isso! Aí, Jô! Toca sozinho! Quem que é você? Não tô entendendo! Eu sou atriz! Você é atriz? Sou atriz! Qual atriz? Eva Filma! Mais um personagem! Mais um personagem! De trocadilho! Mais um personagem de trocadilho! É atriz Eva Filma! Eva Filma! sinto um som é as mostrando, bota! Íiíííííí! Hum! Peraí, peraí, peraí! Opa, opa! É... Eu acho que foi o momento? Eu acho que... Me agarra para trás e eu quero começar com a viadagem. Aí não dá. Está quase no limite. Está quase no limite. Eu acho que é o limite. Se eu falar mais uma palavra, eu acho que eu me estropo. É. Estou indo embora. Obrigado, Minotauro. É, ganhou. Fala com Deus. Vou embora, tá? Pode ir. Tchau, Minotauro. Muito obrigado. Onde você vai? Eu vou para a casa de uma mãe em Goiânia. Adeus. Não. Sim. Não. Sim. Ai, sábio. Vai, Sabrina. Vai, Sabrina. Ai, sábio. Vai, Sabrina. Vai, sassá. Ai, sábio. Ai, ai, ai. Está doendo, amor. Está doendo, sábio. Está doendo, amor. Ai, ai. Quer que eu paro de usar o cinto? Ai, sábio. Vamos lá. Ai, ai, sábio. Ai, ai. Vai, Sabrina. Ai, sábio. Vamos para casa, amor. Vem, vamos para casa, amor. Vamos, Sabrina. Vamos, Sabrina. Vamos. Seu cabelo, moçado. Ai, sábio. Vamos. Gente, agora na canja do Jô, a minha cantora favorita, Cande. Cande, tocando com o piano. Gente, o programa hoje foi muito bom, muito legal, muito legal o programa hoje. Você quer saber, né? Está aqui, está aqui. Não, não, não. Está para cá, está para cá. É para onde? Para onde? Para onde, para onde? Para lá, é para lá, é para lá. É para lá, para lá. Não. Vamos. Para lá. Para lá. Beijo no forro. Uou! Beijo no forro.